Oi, amigues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é Tudo o que você queria saber sobre parca. Vem comigo que é sucesso! Camila, é de comer? É de passar no cabelo? Você vai falar sobre parca? O que é isso, Simona Mu? Já vou começar com o tópico número 1 do vídeo de hoje, que é explicando o que é a parca. A parca é esse casaco que eu estou usando aqui para vocês, nesse dado minuto. Inclusive, vou deixar o link dela aqui na descrição. E, amigues, é uma peça clássica do guarda-roupa feminino, porém, ela é pouco falada. Vejo muitas pessoas falando sobre trench coat, sobre jaqueta jeans, sobre jaqueta de couro e poucas pessoas, na verdade, acabam trazendo a parca para o nosso dia a dia, mas ela pode, sim, ser muito prática e ela é atemporal. Ou seja, não sai de moda nunca. Você compra, usa a vida inteira, o que é maravilhoso para o nosso bolso. Ela pode ser nesse tom de verde meio militar, que é o mais clássico de todos, mas ela também pode vir repaginada com outros tons. Rosa, pode ser aquele tom meio caramelo, pode vir em tonalidades terrosas. Eu, particularmente, gosto muito desse tom de verde, porque eu acho que ela traz um pouco de personalidade, principalmente para quem tem looks muito clássicos ou muito românticos, tá? Vou chegar nesse ponto para vocês. Bom, amigues, nosso segundo tópico desse vídeo é... Camila, tudo bem, já entendi que a parca é maravilhosa, é diferente, ao mesmo tempo é atemporal, mas eu posso usá-la em qualquer ambiente? Eu posso usar ela sempre? Não. Ela funciona como se fosse uma jaqueta jeans, tá, amigues? Ela tem uma pegada um pouco mais esportiva, então ela funciona muito bem para você usar, assim, no dia a dia. Se você tem um trabalho mais informal, mais tranquilo, que você não precisa usar alfaiataria, não precisa estar de blazer. Se no seu dia a dia você, de repente, precisa jogar uma terceira peça, ou quer jogar essa terceira peça para dar um tchan, assim, naquela calça jeans de todo dia, sabe? Aquela calça jeans que já está para lá de marrakeche, que olha para você, você olha para ela, rala aquele sentimento ruim, aí ela fala assim, de novo, eu, amor, não tem mais ninguém para você pegar aí. Aí você fala, Vinha, não é você mesma? Aí você, né, joga uma paca para dar uma levantada. Então é uma peça que, sim, levanta um look, mas é uma peça que não deixa de ser esportiva. Então muito cuidado, vamos usar aí no dia a dia, vamos usar aí numa situação mais informal, mas não dá para você ir num jantar chiquérrimo de parca, tá? Terceiro ponto super importante que a gente precisa falar sobre a parca. Com o que ela combina? Mix, como eu já falei, ela fica ótima com calça jeans. Ela fica ótima com listra, principalmente se ela for no verde e você usar aí embaixo, listra, preto e branco, ou com uma tonalidade como essa, fúcsia, rosa, para contrastar bastante com o verde. Ela fica legal com shortinho jeans para você fazer aquela terceira peça um pouco diferente. Então, ah, sempre usa o shortinho jeans com kimono. Então joga uma parca no lugar, funciona super bem. E outra proposta que eu gosto muito é a parca por cima de um vestido romântico. Tá aí o ponto que eu queria falar para vocês que são aí, ó, do babado, das fitas, dos laços, gostam muito de coisas com pérolas, sabe? Coisas bufantes. Se você tem um estilo muito romântico e às vezes ele acaba ficando meio caricato, sabe? Infantil demais, jogar uma parca que tem uma pegada um pouco mais esportiva e masculina em cima do seu vestido romântico fica maravilhoso. Vai por mim. Fica super fashionista e você não vai perder a característica romântica do vestido. Você só vai dar uma equilibrada. Daria para colocar também com um short de couro e uma botinha no pé. Então, na verdade, a parca vai para muitas situações. Eu gosto de pensar assim, como se ela fosse uma jaqueta jeans, só que com o plus da tonalidade verde e dos botões que geralmente são de metal. Funciona para várias opções de looks. Quarto ponto importante. Camila, você falou aí várias opções, me empolguei, quero usar. Pode usar em qualquer idade? Sempre recebo essa pergunta aqui no canal, independentemente da peça que a gente estiver falando. E a verdade é sim, mix. Você pode, você pode tranquilamente usar com uma peça um pouco mais, digamos assim, elegante embaixo. Até uma calça de couro elegante, sabe? Não muito justa. Você pode usar sendo uma pessoa de 60, 70, 80 anos. Não importa. É o que eu sempre falo aqui no canal. O mais importante é você adaptar ela ao seu estilo e não a questão de idade. Uma menina de 19 anos vai colocar ela com um decotão, um shortinho, e vai usar ela de uma maneira assim, mais despojada, com tênis. Uma senhora de 60, 70 anos pode usar por cima de uma blusa mais elegante, com uma calça de lavagem escura e um sapato de salto de bloquinho, sabe? Aquele salto não tão alto. Ela vai ficar elegante e ao mesmo tempo ela vai ficar jovial. Então sim, se jogue. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, vou te falar uma coisa que eu sei que você deve estar aí pensando do outro lado. Camila, gostei dessa tal essa parca, mas ela aquece? Eu posso usar nos dias muito frios? A resposta aqui é não, tá, Minx? Dependendo do material da parca, ela não vai aquecer tanto. O que pode ser positivo, né? Se você de repente mora em um lugar que não faz tanto frio. Ela tem esse material meio sarjado, sabe? Então assim, é como se fosse um jeans. Ela aquece um pouquinho, eu gosto muito naquele dia que tá meio chuvoso, vai molhar um pouco, então você quer uma cobertura ali tranquila. Não vai aquecer demais e você consegue ir acrescentando informação nos seus looks do dia a dia. A única coisa é, se você estiver aí pensando em comprar uma parca para um inverno muito rigoroso, ela não vai funcionar. A não ser que seja uma parca especial, que tenha uma cobertura extra, etc. Mas a básica, a que você vai encontrar nas lojas do dia a dia e do normal, é esse material mais fininho e não aquece tanto. E aí, migues? Você vai usar a parca? Gostou ou não é pra você? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e se inscreve no canal. Até a próxima. Fui!